Agora, falar do ministro das Minas e Energia. Tem um projeto do Centrão, que é um projeto de um gasoduto. É um gasoduto que vai custar 100 bilhões de reais. O Centrão quer colocar, tem um projeto de lei para ser votado, que é um projeto de lei sobre matriz energética no Brasil. Então, o Centrão quer colocar uma emenda. Emenda é o seguinte, tem um projeto de lei, imagina que a lei tem lá artigo 1, artigo 2, artigo 3. E aí, enfia no meio de um artigo alguma coisa que eles chamam de jabuti. O que é jabuti? Por que chamam de jabuti? Jabuti é quando colocam uma coisa que não era para estar lá. E por que o nome jabuti? Porque jabuti não sobe em árvore. Ou seja, o projeto é uma árvore e tem lá um jabuti no meio da árvore. Jabuti não sobe em árvore, só sobe se tiver enchente ou se tiver a mão de gente. Ou seja, se alguém colocou lá. E no caso, chamam de jabuti porque alguém coloca ali, no caso, alguém do Centrão. Querem colocar um jabuti que é um gasoduto. É um gasoduto que vai custar 100 bilhões de reais, que vai levar gás para áreas longínquas do Brasil. Ok, esse projeto está desde 2015, o Centrão está tentando aprovar esse projeto. Desde quando se começou a falar de golpe, já falaram, opa, além do golpe, vamos pegar aí 100 bilhões da Petrobras e colocar nesse gasoduto. Aí, começou a falar, não pode tirar o dinheiro da Petrobras para construir o gasoduto. Vamos tirar de outro lugar. De onde? De onde? De onde? Agora, o Centrão decidiu, vamos tirar dinheiro do pré-sal. 100 bilhões de reais do pré-sal para construir o gasoduto. Aí, você fala, Thiago, mas levar gás para áreas longínquas do Brasil é bom? É ruim? Bom, tem muita gente, tem muito petroleiro, gente que trabalha na Petrobras, que assiste o canal. Eles podem comentar melhor do que eu. O problema não é se é bom ou ruim. Não vou entrar nesse mérito aqui. O problema é o seguinte, esses gasodutos todos, 100 bilhões de reais, é muita grana. A gente acaba perdendo noção do valor, porque os crimes de corrupção no Brasil escalaram muito. Eu lembro que queriam derrubar o Lula em 2005 por um mensalão que jamais existiu, que era 30 mil reais por mês a denúncia. E depois foi provado que não existiu. 30 mil! Aí agora, 30 milhões? 300 milhões? Eu estou falando de 100 bilhões! Olha só o tamanho! Eu vejo aí o Sérgio Moro tweetando todo dia, porque o mensalão, blá, 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 foi provado que não existiu. Mas era 30 mil! Estou falando aqui de... Olha! É mais de um milhão de vezes mais! Para você ter ideia de como escalou o tamanho do crime. Esses gasodutos todos vão beneficiar um empresário. Esse empresário é um empresário chamado Soares. Esse Soares é conhecido como o rei do gás. Ele é dono de várias distribuidoras de gás no Brasil. Algumas que o próprio governo Bolsonaro privatizou. Quer dizer, que era nossa, do povo brasileiro? Agora é do S da OAS, do Soares. O Soares, assim como eu falei, ele e os comparsas dele já confessaram pagar, pelo menos a OAS confessou pagar, a empresa que ele fundou, pagar propina para centenas de políticos. Então eles estão assim com o pessoal do Centrão, assim, assim. São muito, muito amigos. E aí o que acontece? O Centrão quer colocar nesse projeto de lei de matriz energética um artigo, também um artigo grandão, para que depois não possa ser cancelado ou modificado, para que dinheiro do pré-sal, 100 bilhões de reais, custeie esse gasoduto. Agora vamos lembrar. Eles não fizeram estudo nenhum para saber quanto custa o gasoduto. Então eles simplesmente pegaram o valor, qualquer, inflar esse valor, porque eles vão roubar muito. Eles vão roubar muito. Pensa que, se o Centrão está falando que o gasoduto custa 100 bilhões de reais, é porque o gasoduto deve custar no máximo 10. E os outros 90 roubam. Então é um dos maiores roubos feitos na história do Brasil. Está para acontecer nas próximas semanas. E o ministro de Minas e Energia, ele era contra. Ele era contra. Tinha um entrave ali. Estava lá Bolsonaro dando ok. Arthur Lira, ok. Ciro Nogueira, ok. Todo mundo, ok. Vamos aí aprovar. Vai rolar muita propina. Estão falando de 100 bilhões de reais. Aí você imagina, vamos... Nos negócios do Centrão, geralmente eles roubam entre 70% a 100% de todo o dinheiro. Não vão roubar 100% porque o gasoduto vai ter que ser construído. Pelo menos esperamos, né? Se forem aprovar, que pelo menos construam o negócio. Mas imagina que vão roubar 70% disso. Então, 70 bilhões de reais.